Fala, João Kleber! Bele? É nóis, hein? Tô aqui em choque, no desespero e a galera ainda acha ruim. Fanda aí pra você entender. Ah, moleque! Tu é muito doido, Toninho! Vocês vão ver o que esse maluco vai aprontar pegadinha ineta no João Kleber Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir! O que, meu? O que você tá subindo pra gente? Você é louco? É você, meu pai. Você mesmo, né, meu querido? Calma, querida. O que? Deixa eu explicar pra você. A gente tá vindo na prata, a gente tá andando e você vem pra mexer na gente. Você sabe por que eu tô subindo assim? Eu tô chamando meu cachorro. Seu cachorro? É cachorro! Que isso! Fazendo piu-piu pra mim, João? Fazendo piu-piu pra mim? Eu? Não acabou de fazer agora, não? Não posso? Não tá fazendo piu-piu pra mim, não? E pra você, mano? Tá chamando meu cachorro, Diogo. Tá louco, mano? Aí, ó. Agora veio. Agora veio. Tchau, tchau, tchau.